Agora, escutem a história que nós vamos contar para vocês. A história de um milagre, que aconteceu de verdade. Com Gilligan a bordo do barco e o capitão a seu lado. Pegaram uma tempestade e pensaram que iam morrer. Eles encontraram abrigo a norte da ilha de Gilligan. Gilligan e o capitão, o milionário e sua esposa, Ginger, o professor e Marianne, procurando uma vida nova. Que aventuras encontraram? Que perigos enfrentaram? Que mistérios descobriram? E foram sempre felizes. E agora, vocês já conhecem Gilligan, os amigos de Gilligan e a ilha de Gilligan. Uma distribuição United Artists.